alô você que assiste o nosso canal gente decente viajando minha gente que maravilha ficamos ficamos aí alguns dias sem postar né vídeos longos e hoje estamos nessa maravilha vendo esse sol de frente aí que coisa linda estamos na terra do sol em um dia de muito sol e a gente vê assim poucas nuvens muito poucas nuvens e estamos dobrando aqui na senador virgílio távora indo ali na beira-mar então iremos junto aí nesse passeio a gente vê ruas com pouco pouca movimentação nesse horário realmente esse horário a movimentação é muito pouca e estamos em um mês de férias que as ruas ficam vazias né em determinados horários em Fortaleza é que não tem aqueles carros indo buscar os alunos indo deixar na escola e Fortaleza nesse mês de julho apesar de estar lotada de turista é Fortaleza fica assim o Fortaleza ele viaja para outros lugares e a demanda aí né dos carros escolares que eu falo não são carros é diretamente da escola são carros particulares de famílias que levam seus entes queridos ali seus filhos nas nas escolas nesse período aí não tem isso e aí as ruas ficam realmente é vazia em determinados horários cruzamos a Santos Dumont agora e eu quero ir gente subir na Dom Luiz aí para gente ver como se encontra essa cidade nesse dia maravilhoso nesse dia de sol é que bacana e olha que se iniciou-se aí o mês de julho estamos no iniciozinho do mês e a gente já sabe que Fortaleza está lotada de turista então a gente vê as ruas pouco movimentada mas com certeza a beira mar aonde nós iremos estará lotado ali não tem dúvida disso os hotéis é lotado aí quase 100% aí dos leitos toda a hotelaria né então isso é maravilhoso mas o turista ele vem a maioria vem aqueles pacotes turísticos e durante o dia ele não fica em Fortaleza ele vai para as praias é ou Canoa Quebrada Majorlândia ou vai para algum destino aí ou para a região de Jericoacoara e tudo mais Lagoinha são muitas praias o litoral do Ceará é extenso de uma natureza linda de praias lindas vamos dobrar acho que não é nessa vamos ver é gente essa rua aqui eu me engano às vezes de vez em quando né é que eu quero fazer o retorno aí para a gente seguir na Dom Luiz vamos essa rua não tem saída e vamos ter que retornar aqui fazer um retorno para que possamos entrar na próxima direita e aí a gente acessar a Dom Luiz a qual nós cruzamos agora mas para isso nós temos temos que fazer o retorno aí para seguir na Dom Luiz então vamos voltar na Senador Virgílio Otávora e aí pegar a próxima direita agora que essa realmente não tem saída é vamos nessa direita para que a gente possa acessar realmente ali a Avenida Dom Luiz e chegar ali na Praça Portugal e mais para frente ali o nosso destino será esse descer ali em direção à beira-mar de Fortaleza tempo de semáforo tem alguns terrenos aqui ainda que não foi construído nós acabamos de passar por um aqui na na esquina de Senador Virgílio Otávora com com Santos Dumont lá será erguido ali um prédio não sei se vai ser prédio comercial ou residencial provavelmente comercial da ABS Pá Design né e esse prédio bem na esquina privilegiada que é Santos Dumont com Virgílio Otávora e eu pensando passando lá esses dias pensando aqui comigo quanto será que vale um terreno desse olha gente aqui tem uns restaurantes bacana né dos dois lados aqui e vale a pena vir nesses restaurantes eu pensando cá comigo quanto vale um terreno desse gente isso é muito caro num lugar desse aqui uma esquina é Santos Dumont com Virgílio Otávora e o BS Pá vai construir BS Pá Design né vai construir é um prédio ali gigante com certeza e aí eu imaginando quanto seria um terreno daquele chutando aí 50 milhões 70 milhões eu acho que não é menos do que isso um terreno naquele porte ali naquela localização agora sim estamos na Dom Luiz Virgílio Otávora e novamente aí para o sol que coisa linda esse sol entre os prédios né aquele prédio bem alto que tem ali na Praça Portugal e aquele último lá né e a gente vê o sol acima dele que coisa linda essa cidade gente é maravilhoso Fortaleza é assim fantástica demais não é porque eu moro aqui que eu admiro muito essa cidade que eu gosto demais essa cidade eu conheço o Brasil quase por inteiro como quase todas as pessoas sabem olha só esse sol aí se escondendo atrás do prédio que coisa linda então conheço o Brasil quase todo gente e Fortaleza é assim é impressionante então vale a pena vir a Fortaleza e conhecer de perto aqui na Praça Portugal e geralmente a gente entra nessa direita né mas nós iremos direto agora para que a gente veja mais um pouquinho do sol aí vamos ver se a gente consegue pegar novamente o sol olha olha que céu lindo esse aqui gente que coisa maravilhosa de novo aqui é encontro com o sol e a gente vai aí vendo ele de perto eu tenho gravado alguns vídeos na beira-mar do pôr do sol vídeos curtos né se você fizer uma busca você encontrará aqui no canal nos vídeos curtos então eu tenho gravado bastante ali o pôr do sol de Fortaleza que é lindo demais e eu faço um relato ali que Fortaleza é tá ficando famosa com o pôr do sol ali bem naquele espigão do náutico é eu tenho um pôr do sol muito famoso no Brasil que é do Rio Guaíba né lá em Porto Alegre eu já vi o sol se pondo lá e lá realmente é mágico mas Fortaleza tá bonito também de se ver e tem uma música bacana no pôr do sol de Fortaleza aos domingos é colocado ali um palco e sempre tem um artista local tocando uma música bacana e isso é bom demais isso é maravilhoso e vale a pena estar ali no pôr do sol de Fortaleza no domingo à tarde é muito bonito gente Fortaleza é uma terra que tem um lugar que tem muitos carros importados nacionais importados mas vamos dizer assim carros de luxo estamos saindo agora da Dom Luiz Fortaleza é um local que tem muitos carros de luxo você tem ideia primeiro lugar São Paulo ali depois vem Rio de Janeiro e depois Fortaleza então é terra de que tem Lamborghini Ferrari muitos carrões assim é e então é eu tô vendo na rua é não tu um vi agora vi um lá atrás antes de começar a gravar é chegando aí com força mesmo muito forte os carros chinês e eu já tive a oportunidade de andar no Bialdi e assim é um carro bacana demais carro super silencioso né um carro elétrico e muito tecnológico então é eles estão chegando aí com força e as ruas de Fortaleza é a gente já vê muito esses carros e a Bialdi lançou fez um lançamento de um carro menor agora mais compacto é por cento e quarenta e nove mil reais e isso vai dar uma mexida no mercado né vai dar uma mexida forte porque tem preço um carro elétrico que o consumo é muito baixo você liga na tomada de casa ali você ou você instala a tomada de casa mas eu tenho amigos já que adquiriram o carro cem por cento elétrico e eles não estão gastando nada porque eles estão carregando aonde vão você chega no restaurante coloca ali quarenta minutos já carregou e ali você tem uma autonomia de quatrocentos quilômetros ou num shopping todos os shoppings de Fortaleza já existe a tomada de carregamento rápido e isso tá pegando eu acredito que não tem volta o carro elétrico chegou para ficar é o primeiro carro a ser construído foi elétrico ele não chegou a lugar nenhum por conta de autonomia e tentaram três vezes o problema o mesmo autonomia mas agora chegou para para ficar o híbrido é com o híbrido plugin 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 é o que você faz o carregamento também na tomada ele já tem autonomia aí de mil e cinquenta mil e cem quilômetros mas o cem por cento elétrico não chegou ainda a 500 quilômetros só que vai chegar porque vem forte aí não tem volta vai se se popularizar e realmente o carro elétrico gente chegamos na beira-mar de Fortaleza vamos para o estacionamento ver se a gente arranja arruma alguma vaga por aqui a gente vê que já tem muitos carros por aqui nesse horário e vamos achar um lugarzinho aqui para para estacionar e ver como é que está essa na beira-mar de Fortaleza e é isso deixando um forte abraço com muito carinho a todos vocês peço desculpas aí pela ausência desses dias é que não se deslocamos muito forte abraço fiquem com Deus tudo é bom